Bom dia galera, hoje eu vou mostrar as 11 horas, é uma florzinha muito bonitinha, ela tem amarelinha, ela tem branco, tá vendo? E tem vermelho também. Bom galera, uma dica que eu quero dar também para as 11 horas é essa aqui, quando ela já faz a florzinha, você já vem mais ou menos aqui embaixo e corta em diagonal e já replanta em outro lugar para você garantir a sua planta, porque depois que ela começa a estar florzinha, essa parte aqui vai morrer, vai ficar só esse aqui, então você já garante essa planta para você em outro lugar. As sementes ficam aqui dentro, depois que a florzinha cai fica o copinho e depois o copinho está apodrecendo aqui. aqui nessa, quando começa a apodrecer ele joga as sementes no vento, na terra, embaixo e depois o copinho apodrece. Só tirar aqui ó, aqui sai. Aqui gente, que legal, como que dá para fazer a colorida, branca, vermelha, amarela, bem bonita. Aqui eu coloquei só a amarela e aqui só a branca. O legal é que dá para fazer de diversas combinações, tanto branco com vermelho, ou amarelo com vermelho, ou branco com amarelo. Eu gosto sempre das três juntinhas, mas preferi fazer nos outros também, como aqui só a vermelha, porque eu tinha quatro espaços. Então botei um tudo colorido no outro vermelho, no outro amarelo e no outro tudo branco. E aí galera, gostaram da ideia? Às onze horas é uma ótima plantinha para brincar com isso. E ela está sempre florida. Aí aqui nos meus vasos, eu coloco sempre na parte de trás, eu gosto de colocar lá como decoração na parte de trás. Que ela faz esse, exatamente esse detalhe, tá vendo? O vaso todo fica na frente e ela fica lá atrás caindo. Aqui também, ó. Coloco ela aqui na frente, ela cai. Essa aqui também que está em projeto, ainda vou colocar muslo, algumas coisas mais. Mas é uma rosa do deserto no castelinho. E eu coloquei aqui também às onze horas. É bem bonito, né? Tô colocando pedrinha no diário. Olha aí uma olhada. Eu peneiro. Um monte de pedrinha.